Era uma vez, um lugarzinho no meio do rádio E aí, boa noite! Tá começando a Altas Horas Sente a energia dessa plateia aqui E olha aqui, minha gente, que legal Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade Família Lima abrindo e fechando o programa de hoje Especial, especial, especial Sandy e Júnior! Muito legal! Oi, 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 oi Só tem a ver que quem já foi criança um dia Vem, vim, vim, vim... Sergi Júnior! É o cara que vai para o urna! Serginho, que surpresa linda, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, família. Banda, bem-vinda aqui. Muito obrigado, mundo. Estamos muito bem acompanhados. Oi, oi, oi. Oi, Serginho, que plateia mais gostosa de fazer esse som hoje, cara. Boa. Eu quero... Sede Júlia! Sede Júlia! Sede Júlia! Sede Júlia! Sede Júlia!